Cortesã, sim! Não tenho vergonha! É, disso eu sei! Nunca prejudiquei ninguém! Você me dá nojo! Fiz minha vida sugando homem, parente, família! Tá falando de quem? Da senhora! E de muitas outras mulheres que se consideram respeitáveis! Quem é respeitável aqui? Você! Nunca sugou homem nenhum, mas nunca fez outra coisa na sua vida! Eu sei da sua história, Esther! Eu vi os jornais! Mulher pública! Melhor do que mulheres como a senhora, que nem no particular satisfazem seus maridos, que vêm correndo para os salões como o meu quando querem prazer! É, vamos ver o que Sobral vai achar da sua generosidade, dos seus amores! Eu sei de todo! Tudo? Das festas particulares, dos bailes, das orgias! E dos meus amores também? Fih, se chama isso amor! E as outras? Que outras? A escrava branca! Tá certo a escrava, mas mulher de vida alegre também! É por isso que se dão tão bem as duas, não é? Sempre assim! Olivia! É, e assim é que ela deve ter seduzido o meu neto, coitado ingênuo! Leopoldo tentou me convencer de que não era ela! Mas é claro que era! É, usando as habilidades que provavelmente você lhe ensinou! Olívia seduziu o Inácio! A senhora pensa que sabe de tudo! Acha que tem grandes revelações a fazer? Quer contar essa história da Olívia? Conte! Isso é passado! A Olívia e o Inácio já não tem envolvimento nenhum! E quando toda Santana souber quem você é, eu quero ver o Sopla ao ser reeleito! O Inívia sabia muito bem quem eu era quando se casou comigo! Pode contar! Realmente! Ah, mas, olha, devia se preocupar mais com a decepção que ele vai ter ao ser derrotado nas eleições, no estado em que ele está! A senhora sabe do Henrique? Eu sei de tudo! Ainda quer que eu conte tudo o que sei? Não me desafie, Esther! Eu acabo com você! Acabo com todos! Por que não aproveita e segue com essa truque, professora? Deve ter muita coisa a ensinar outras mulheres. E você, Olívia? Deve ser tão penoso, deixar a vida fácil e voltar a ser escrava. Escuta aqui, se a senhora pensa... Eu penso o que eu quiser, eu falo o que eu quiser, eu tenho moral! É melhor não provocar mais, Olívia. Mas se ainda não tocou essa corda daqui... Estão indo, estão indo, estão indo! Vamos, está saindo! Eu quero que as alímenas não coloque a mão em mim! Vai! Saindo! Não! Tremente! Nenhuma palavra disso é ninguém! Não sei se eu vou ver... Saindo! 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 Sabe de tudo, Olívia? Tudo do salão, de toda a minha vida... Não vai agachar a cabeça para ser minha gera, Estela! Aquele cartão miserável! Eu ia descobrir de qualquer forma, Guilmar. Sempre quis saber quem eu era, de onde tinha vindo e agora sabe. A única coisa que não conseguiu descobrir, ainda bem, é o meu envolvimento com o Inácio antes de me casar. Nunca se envergonhou de nada a sua vida, Estela. Ela pode prejudicar muito o Henrique, pode se unir ao Ventura, a eleição está próxima com esse trunfo nas mãos. Vamos, vamos, Estela. Vai dar munição para o Ventura comprar ouro verde. Vocês sabem o que essa fazenda significa para o Henrique, eu estou com medo. O Sobral vai ficar do seu lado, Estela. Não pode passar por isso e a vida dele. Eu não sei o que fazer, eu não sei. Não dá para pensar numa saída agora. Está confusa, a balada... Tente raciocinar com calma. Faça deitar, Estela. Eu vou preparar um chá. Te acompanho até o quarto. Vem, minha amiga. Deve haver uma saída. Vai descansar, vai. Vem.